Música O raiva louro É a Janine Dá tchau Dá tchau, dá tchau Tchau Oi Janine Janine Cadê a Janine? Você não veio me chamando ele? Chama ele E aí Loura? Canta, fala assim Vou chorar Canta mamãe Canta Mascuou Então tchau, vou embora Você não quer falar tchau Tá mandando embora? Tá Loura? Dá café Quer café? Quer café Loura? Quer café? Quer? Quer café? Quer? Fala 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 Quer café? Café é a mamãe? Então tchau É mamãe É mamãe Tá judiando mamãe Tá mamãe Tá Tem que ter falado direitinho É mamãe Hoje ele tá calado Tá mamãe Quer conversar hoje não, Louro? Quer não? Louro Quer conversar hoje não? Ele tá vendo o negócio na frente dele É mamãe? Coisa estranha, né? Tchau 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 É mamãe É mamãe Quer mamãe Quer comer? Você quer mamãe? Quer comer? Quer? Não quer começar não Quer comer mamãe? Quer? Você quer comer? Quer? Tá Quê? Tá Tá mandando embora? Tá Então eu vou Tá Então tá, tchau 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 Tchau